Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Helic, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal no YouTube, olha só aonde eu tô, ó Um belo que eu sei assim, pra gravar esse vídeo, eu chamei aqui do Nectop, um dos YouTube show da cidade que eu moro, que é o Davi Vem pra cá, papai, vem pra cá Fala galera, e aí, como é que vocês estão, beleza? Davi, mano, é um dos comediantes, show de melgaço, então mano, se inscreve no canal dele, vai tá na descrição do vídeo, hein, por favor Rapaziada Aqui na fila de Belo Horizonte, que é a maior fila do Pará É, a maior fila do todos os teus Uma laminete, dois reais, um pouco curatinho aqui, já tem um camarão Olha os ovó, hein, paladar Olha, tamanho do bicho Vamos atrás da barraquinha da dona Coló Olá Bom dia, bom dia, boa tarde Aqui na barraquinha tem alguns perfumes da Batista, né, chá no meu cú, chá no meu cú, chá no meu cú Chá no teu chá, pega no milharga, levanta a palmole, aloca a boca e a pasta chica, tá? A pasta tá mostrando qual é o remédio que eu tenho? Olha aqui, dão Esse daqui é? Esse daqui pra que é? Olha, tem a mança, me chama a mulher, olha, cachorrinho, pomba gíria, dama da noite, chama ele do rico, aqui eu tenho, olha, chama o meu cú Levanta a palmole, olha, chora na tua rola, olha, chora nessa rola, olha Olha, então você passa o meu confuso, o que quiser, você dá saúde, tem todo tipo de pergunta E o negócio, qual é? Eu viado na natural, pra dar três na noite, eu tirar o palmo de dentro, eu faço uma bonitinha, só que eu tenho que ter que ter que ter que ter que ter que ter o meu cúzinho, velho Rapaziada, já estamos aqui, vamos entrar agora aqui nesse lugar, o que que é? Eu nem sei o nome Nem sei o nome Até que não vamos entrar aqui Eita Vamos entrar Mandar o câmera minha que gravar aqui Olha como é top Boa tarde Caracas, olha Esses casquinhos aqui de barro Sendo que o vinho de vô Tá até dormindo aí Dormindo Olha aqui Negóciozinho Bola pra cima Espio touro Bora subir Boa tarde Vamos subindo agora aqui Gente Olha o moleque Moleque é marajoara Aqui o papai Aqui em cima vai dar um É pra ali que dá melhor de ver E um elevador Um elevador aqui Um andar tem elevador E essa aqui é a visão que vocês vão ter do ver o peso Caraca é muito grande É o maior mercado da América Latina Tinha Ah, né que eu tomo Chorrou, borrou, borrou, borrou Fala galera, agora nós estamos aqui nos portos da pele É aqui que todos os pescadores Pessoal que vende açaí Deixa açaí Agora vamos dar uma Mostra o castelo ali Mostra o castelo ali Vamos lá Tchau 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 Na escolhi uma meia hora para gravar Não sei de que hora da semana Mais duas horas da tarde Sua grande quentura que está aqui, meu amigo para quem não conhece aqui é Belém do Pará e para quem conhece é Belém do Pará também, beleza, vamos gravar para você, vai ter uma sombra agora aí é a igreja bazinca, de que? bazinca, lá dentro é um bairro de ouro lá dentro, show papai rapaziada, você acabou de chegar aqui no ponte do presídio, 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 e olha como é bonito que o lugar, rapaziada, aí tipo, acima do piquinho, é show, acompanha o vídeo aí, acompanha aí, olha aí, mano, aqui foi a chegada dos portugueses, ó, portal do portelamento, bora para frente, que está ali com os mistos, então, corre, que os portugueses se matavam, ei, ei Davi, não pode pisar na grama, ó, não pode pisar na grama, olha aí, ó, não, peraí, não pisa na grama, já tá recomendando inflação também, os seguros apitaram lá, ó, aqui foi a chegada dos portugueses, para quem não sabe, né Davi, aqui nós, mas dá para ir por lá, bora, dá para ir por aqui, Olha como o lugar, o local é, ó, é lindo, tem umas caras, tem umas caras, correda, 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 não pisa, pô, vai fazer um meme, é uma adição, fuzileiro naval aqui, cara, é o segurança, Ei, ei, tu, não, 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 pule, vai fazer tipo um negócio, saindo aí, como pô, vai, mexe na cara aí, mete, mete, mas fica aí debaixo da grama, desaparece agora, não sei, porque eu acho que fica seca a grama, e como é que eu não vou subir agora? não ultrapassa, ultrapassa, mano, cabulou, mas tem que, menina, para entrar aqui é pago, mano, é, é altão, a vista é de chuva, rapaziada, olha galera, não fomos nem um banho de beijo, vamos rodar por lá, todo mundo indo de nós, nós pisamos na grama também, eita, ele apitou, mano, mano, a gente veio 18 horas de viagem, 18 horas de viagem para chegar até aqui, chegamos, pisamos na grama, o cara apitou, vai passar vergonha aqui, não sei se pode gravar, mas só que tô gravando, não vou gravar, entramos, eita, papai disse, quer que vem para ir embora, eita, falou que a gente ia subir para onde que vai subir, a gente vai subir aí, ó, tá aí a escada, só pode subir aí, ó, não, não, dá para subir, tá aí a escada de lá, aqui foi muito índio preso aqui, ó, aqui foi muito índio preso aqui, ó, aqui era onde tinha índio preso, eita, eu pensei que era jabuti, galera, olha, o dia que tiver guerra no Pará, eu paro no pé, olha que lindo, ó, grita, tem jabuti lá, tem jabuti aí dentro, tem jabuti aí dentro, olha esse canhão mano, é doido, prepara aí que agora não, não acho que não pode subir, eu creio que não, vai, solta, olha que bagulho, não pode, pergunta, grita, e olha como dá para subir lá para cima, não pode subir, pode disparar, e aqui ó, tem a visão aqui do mercado varupês, da cidade de Belém, completa quase, cara, eu estou em dúvida se pode subir, não sobe, pode subir sim, vai, não pode, é, é aqui, muito top mano, cumpere, vai, está para subir, não tem ninguém olhando essa coisa, olha, só blanque, corre, corre, vai, vai, Baja o seguro, quando é pronto, tranquilo, baca um pouco mais, jajajajajaja, jajajajajaja, Subimos agora Era guerra Aqui era guerra Isso daqui foi feito de pedra, será? Olha, que zopo não é Aqui os garros Eles vinha eram dali Eu acho Olha o tanto de fuzil E é sobre Bora tirar o gatumbe, né Davi? Não pode pular, ele vai pular Segurança ali vai pular Estou um tubo, não se grava A outra pode pular A outra pode pular Onde é? A outra Estamos no museu Mas já é irado A outra pode pular A outra pode pular O que é isso? Aqueles rindis que colocam na boca do Davi Eu gostei disso aqui, as peres colocam na mão Estão aqui nesse museu Mano, que bagulhinho Eu acho que tavam fazendo um vídeo especial É um vídeo especial pra ver se não tem aquilo Espirro Espirro Davi Tem alguém enterrado Alguém enterrado aqui Aqui é onde foram enterrados os primeiros que levaram o farelo O índio Dão Pedro Daqui Aqui o nome do caboclo Aqui Aqui é onde bateu açaí Bateu açaí e amassar Tirar o açaí e colocar ele Amassar Amassar Quando terminou a guerra Ficou só o farelo Só um pedaço A chave Onde está aquelas Jabuti preso Está aqui A chave lá Só essa chave consegue abrir lá Onde está o jabuti lá E aqui Boteu as fadas Ah, aquele botão que fechava a fada aqui Mano O bagulho é real Meu Deus Aqui está onde Os espirão apanhava Os espirão apanhava Os espirão apanhava O testado do João Pedro Alvores Cabral Do 350 milhão de anos Está aqui Tudo isso daqui Já foi passado Pelas mãos De certeza De todo mundo Vizinho Pelas mãos não Pelas mãos Das crianças Dos filhos Dos morrer São filhos Que Esse aqui Era o vinquedo Dez Tavia foto Ali em cima E de Esse aqui Era o boneco Dez Dez Vem cá E ali Acho que aquele Aquele que Dez O cachimbo Dez Fumado Esse negócio Acho que era o cachimbo E Há Só de Fala Galera Esse foi o mais De hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E que a gente representa um pouco Do nosso estado do Pará É, mano. E é isso aí. O meu parceiro vai falar aí. É, imagina, pensa comigo, quantas guerras, mano, os caras ficavam assim, ó. Carro, atirando, é tudo. Então, rapaz, agora, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é muito importante pra gente... Mas isso daqui de guerra foi antigamente, porque se fosse agora, na Ucrânia e na Rússia, era só um tiro que nós fundava, tudo bem. Dentro daquele, não sei o que desgaste aquilo lá, meu, eu não sei. Acho que é o que eu prefiro, é pra gente dar bala lá. Jabuti, Jabuti. Jabuti, Jabuti. Fica aí, mano, no final do vídeo com a vista da cidade, né, rapaziada?